Olá, bom dia! Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe o vosso dia, o vosso sábado, que já se inicia nesta hora, com o Senhor exaltando a cada um de nós, irmãos. Nós, por regozijo, também exaltamos o Senhor dos senhores, porque Ele tem nos dado força, Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos trazido até aqui, para que o nome dEle seja engrandecido. Eu gostaria de louvar o Senhor, juntamente com você e a pastora, sobre aquele que tem feito esta programação crescer a cada dia a mais, através de um povo fiel ao Senhor. Curve a sua cabeça, vamos estar orando a Deus, para a honra e louvor da glória do Pai. Obrigado, ó meu Senhor, por este dia que se inicia, chamado sábado, ó Pai amado. Queremos glorificar o teu santo nome, ó Senhor amado. Ó Deus, queremos te exaltar, obrigado por esta programação, ó meu Senhor. Tome em tuas mãos, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Receba a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, pensamentos, obras, atos e palavras. Ó Deus, receba em teu altar, ó Deus querido, em nome de Jesus, que tudo que for falado seja por louvor da tua glória. Senhor, eu estou como um maestro, rege-nos, ó Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nos ensina o caminho da tua glória. Ó Deus, abençoe, Senhor amado, a cada um de nós, para a honra e louvor do teu nome e do nome do teu filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Cada um de vós que estejam aí na programação, vai curtindo, vai dando seu like, vai compartilhando, para a honra e louvor da glória do Pai, em nome de Jesus. E Deus te abençoe, para a honra e louvor da glória de Deus. Sinta e receba já a unção, é a graça daquele que é Senhor sobre nós, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoado seja o seu sábado, em nome de Jesus. Sábado de descanso, o qual o Senhor preparou para ti, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós não paramos, né irmãos? Nós não paramos. Continue prosseguindo para a honra e louvor da glória do Senhor, para ver o que Deus, nas maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia, no livro de Salmos, e o Salmo que nós vamos ler é o Salmo de número 43, em nome de Jesus Cristo. Amém? Abriu o seu Salmo, no número 43. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com arpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é a salvação da minha face, em Deus meu. É necessário que nós venhamos ter fé. Muitas situações no dia a dia que nos envolvem, vem trazer desânimo, cansaço e abatimento. Palavras que muitas vezes cheguem até nós e nos entristecem, nos machucam e faz a cada vez nos esmurecer. Situações de incômodo até mesmo dentro da alma, que você não sabe de onde vem. Que muitas vezes a tua alma abatida se afunda dentro de ti. É nesta hora que é preciso você confiar no Senhor teu Deus. Nesta hora de abatimento, de desânimo, de tristeza, de dor interna, de falta e necessidade daqueles que um dia estiveram perto de ti. O abandono, aqueles que estão longe ou aqueles que você só verá na eternidade. A saudade bate, o desespero e muitas vezes você se sente só. É nesta hora que você tem que encontrar o caminho da direção da sua fé. E através da sua fé, você buscar o Senhor Deus. Mergulhar na sua fé, para encontrar Deus. Para tirar estes maus presságios, essas dores, esses desesperos. Esse abandono, essa tristeza, essa mágoa, esse assolamento. O estar sozinho. O estar sozinha. Muitas vezes até junto com muitas pessoas, mas se sentindo só. Eu quero te dizer algo para honra e louvor da glória do Senhor. Clame ao Deus vivo. Clame ao Senhor eterno. Ao Deus que é soberano. Aquele que tem algo para a sua vida. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Existe uma palavra em 1 Coríntios 2.9. Eu não me lembro muito bem. Ela diz assim que nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais chegou ao entendimento do homem. Aquilo que o Senhor Deus preparou para aqueles que o amam. Deus não deixou você ver. E talvez você cansado com os olhos embaçados. Com os olhos, com a visão atrapalhada. Pelas lágrimas que cercam. Pela dor que às vezes vem muito forte. Não deixou você ver Deus. Mas eu quero te dizer, se esforça. Alcance a sua fé. Creia. Sustente com a sua fé. E essa palavra diz, nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais chegou ao coração do homem. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor Deus. Deus tem algo preparado para você. Se você ama o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você não sabe. Você não ouviu. Você não viu. Nem jamais chegou ao entendimento. Porque Deus não deixou chegar ao teu entendimento. Mas há algo preparado para a sua vida. Talvez você esteja sofrendo sozinho. Abandonada. Abandonado. Numa situação difícil. Sem ninguém te olhar. Eu quero te dizer que existe um Senhor que está sentado no trono. Que te observa. E seu Espírito Santo está o tempo todo. Te observando. Andando contigo. Os anjos do Senhor já estão acampados. Ao seu lado. Em nome de Jesus. Não se sinta só. Enxuga suas lágrimas. Porque como diz em Isaías. A glória já vem raiando sobre ti. A glória de Deus já vem raiando sobre ti. O Senhor está fazendo uma nova alvorada. Um novo amanhecer. Preparando um novo sábado para que você viva. E o nome dele seja glorificado na sua vida. Deus o abençoe. Deus a abençoe. Para a honra e louvor da glória do Pai. O Senhor é sobre a sua vida. Sobre o seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Deus está contigo. O Senhor é sobre a sua casa. Sobre a sua família. Aquilo que não deu certo. Mas Deus tomou conta e ele viu. Poderia ser pior. Uma família. Alguém. Um ente querido que partiu. Deus conhece. A tua dor está vendo. Deus te recompensará. E eu quero te dizer algo. Se a dor foi muito grande aqui. A falta ainda dessa pessoa é muito grande. É na eternidade. Deus te recompensará. Para a honra e louvor da glória do Pai. Que o Senhor abençoe você abundantemente. Derrame graça. Sanção, renovo e restauração. Que você pense. No que Deus falou para ti. Através da primeira Coríntia 2, 9. Que nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais chegou o entendimento do homem. Aquilo que o Senhor Deus preparou para aqueles que o amam. Deus te ama, meu querido. Deus te ama, minha querida. Deus tem algo preparado para você. Deus tem planos para a sua vida. Ainda que esteja doendo. Ainda que esteja você sofrendo. Ainda que esteja você cabisbaixa, apontada, humilhada, chorando. Deus tem algo para a sua vida. Mais uma vez eu quero citar aqui. Ele não é homem para que menta. Nem filho do homem para que se arrependa. Deus irá fazer sim. Mas o necessário é que você creia. Em nome de Jesus. Talvez seja essa a oração de desânimo. Do profeta. Quando a nossa única esperança. Quando tudo acabou. E a nossa única esperança é o Senhor Deus. Põe a ele. Chame a ele. Quando tudo se acaba. Quando tudo cai. Só ele pode te sustentar. Quando tudo se desespera. Corra para os braços do Senhor. Quando tudo falha. Deus é o teu recompensador. Quando todos te negam. O Senhor está te vendo. Quando todos te deixaram. Ele é a tua companhia. E o seu amigo. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus. O teu Salvador. Aquele que segura você. Pela destra fiel da sua justiça. E faz você caminhar. No mar do sobrenatural dele. Leva você às profundidades. Conversa contigo. Fala contigo. Acalma o teu coração. E te abençoa com graça e com paz. Quando todos te abandonarem. Em nome de Jesus. Creia neste Senhor. Creia no Senhor Deus. Porque ele está contigo. Ele é o teu Senhor. Teu Redentor. E teu Resgatador. Deus te abençoe abundantemente. Cubra cada um de vós. Com o sangue precioso de Cristo. A cada hora. A cada instante. Creia nas promessas do Senhor. Ainda que você esteja desanimado. Desanimada. Creia que Cristo está contigo. O sol do Senhor é Deus. A sua vida. Quando todos te deixarem. O Senhor estará contigo. Quando todos te abandonarem. Deus estará com você. Nunca pense. Eu estou sozinha. Eu estou sozinha. Você nunca está sozinha. Existe um Deus que te contempla. Que já delegou anjos. Para acamparem a sua volta. Os anjos do Senhor. Pela sua fé. Está em volta de ti. Te ajudando. Te auxiliando. E abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe abundantemente. Deus te guarde. Recebe a unção. A graça. O renovo. E a restauração do Senhor. Ele é sobre a sua vida. É Deus que nos dá graça. Irmãos. É Deus que nos dá graça. Para continuar. Quando tudo está perdido. Quando tudo parece que está no fim. O Senhor vem com reforço. E traz novidade de vida. Quando tudo parece que caiu e acabou. É Deus que começa uma nova história. Na sua vida. Para honra e louvor da glória do Senhor Jesus. Deus abençoe abundantemente. Que o sangue carnesim. O precioso sangue de Jesus. Seja sobre a sua vida. Em nome do Senhor. Amém Jesus. Deus abençoe. Amém? Amém. Deus te abençoe. É Deus que nos conforta. É Deus que o seu Espírito Santo. O Consolador. Amém. Que te consola. Recebe o Espírito Santo na sua casa. Você aí na sua casa. Receba o Espírito Santo de Deus. Amém Jesus. O Espírito que sopra com brisa. Mansa e calma. Dentro do teu lar. Em nome de Jesus. O Espírito Santo que acalma. Amém Jesus. O Espírito Santo que traz paz. Em nome de Jesus. Amém Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos falar com ela. Deus abençoe abundantemente. Para honrar e honrar a glória do Pai. A paz do Senhor. Pastor amada do Senhor. Deus abençoe. Para honrar e honrar a glória do Senhor. A paz do Senhor. E tenha um bom dia. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A todos que nos assistem. Deus abençoe. A cada um. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém para a gente, pastora. É irmão Marcelo Coutinho. Ele está dizendo. Boa noite, pastores. Mais uma noite abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém. Irmão Marcelo. Deus abençoe abundantemente. Mais uma noite. Mais uma madrugada. Na presença do Senhor. Louvando e exaltando o nome do grande rei. Amém. Tem mais alguém, pastora. A irmã Adriana Moreira. Ela está dizendo. Graça e paz, amados. Deus vos abençoe. Amém, irmã Adriana. Deus abençoe. Para honrar e louvor da glória do Pai. O Senhor é o nosso fortalecedor. Amém. A irmã Meire Lacerda. Ela está dizendo. Amém, meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Meire. Deus abençoe. Para honrar e louvor da glória do Pai. Estamos na presença do Senhor. Agora eu gostaria, irmãos, já que nós tocamos dentro do salmo, salmo de número 43, na hora do desânimo, na hora que tudo cai, o Senhor é o nosso fortalecimento. E eu citei 1 Coríntios 2, 9. Eu gostaria que você fosse lá junto comigo para mais uma vez nós esmiuçarmos. 1 Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios. 1 Coríntios, então 1 Coríntios. 1 Coríntios. Nós estamos muito tranquilos agora, graças a Deus, mas em paz. Está em estar com esta programação. Em nome de Jesus. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 9. 2 Coríntios 3, 10. Para todos os que nos apresentam. 1 Coríntios 3, 10. Ainda as profundezas de Deus. Amém? A revelação ainda não nos foi dada. Porque a profundeza do Espírito Santo Que traz o entendimento dentro da nossa alma E Deus não nos revelou porque ele não quis Porque é necessário um tempo, um amadurecimento Para que essas revelações cheguem até a ti A palavra do Senhor acabou nos dizer Que aquilo que os olhos não viam e o ouvido não ouviu São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam Você não ouviu, você não viu Os seus olhos não viram Porque Deus ainda não deixou que sondasse o Espírito Santo Para que te revelasse e penetrasse dentro da profundidade das revelações do Senhor São as profundezas das revelações de Deus E Deus não te revelou ainda porque ele não quer Mas espere só mais um pouquinho Aquilo que o olho não viu Que o ouvido não ouviu Nem jamais chegou ao entendimento do homem É aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam Jesus te ama O Senhor Deus te ama Em nome de Jesus Recebe isso no seu coração O Senhor Deus te ama Então ele tem algo preparado para você As escondidas Em oculto Não foram ainda reveladas Porque ele não quer Está guardando um segredo Mas espere o tempo de Deus Para que a promessa se cumpra na sua vida Não desista Não se esmoreça Neste salmo principalmente Onde o salmista se sente desanimado Quase desistindo Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Deus tem sonhos para a sua vida Deus tem renovo Reforço Reforço Restauração Eu me lembrei de algo que está em Jeremias 33,3 Clama-me em responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas Porque não foi revelada ainda Mas se você clamar Deus vai abrir o portal da glória E você receberá as visões As revelações As revelações Os sonhos das coisas que estão ocultas Aquilo que os olhos não viram Nem ouvidos ouviram Que está preparado para você Que ama o Senhor Clama-me em responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e ocultas Que tu ainda não sabes Não sabe porque Deus Não quis te revelar Mas quem sabe se você clamar Deus irá te revelar Quem sabe se você clamar ao Senhor Deus que você serve irá te revelar Para um renovo da glória de Deus Amém? Deus abençoe você abundantemente Deus tu és tremendo Deus tu és santo Queremos orar agora Senhor amado Pelo Espírito Ó Deus Consolador Em nome de Jesus Cristo Queremos também Senhor Deus pedir que o Senhor Acalme os espíritos Dos teus filhos Das tuas filhas Porque o Senhor é um grande Edificador Ó Pai amado Tome em tuas mãos Para a honra E louvor Da tua glória Ó Deus Alcança a alma Dos teus filhos Como o salmista dizia Que a alma Porque te abates Ó minha alma Dentro de mim Eu confio em Deus Pois ainda Eu louvarei Confia no Senhor Meu irmão Minha irmã Ainda há um tempo Ainda há a solução Para ti Ainda há a solução Para você Para a honra e louvor Da glória do Pai Creia no Senhor Jesus Cristo Creia no Senhor Deus No seu Espírito Consolador Talvez você está Aí do outro lado Abatido Abatida Desanimada Não desanima não Deus já está entrando Com providência Deus é sobre você Deus é sobre a sua vida Deus é sobre o seu coração Que Deus abençoe você Abundantemente Que você possa Ser fortalecida Cada dia mais Que você possa sentir o vigor A graça A unção Talvez ainda Tão sozinha Tão sozinho Achando que não tem Ninguém Nem aqueles Que se importam Contigo E o Senhor Filha minha Filho meu Tu és meu Eu te gerei Foi Deus Que te salvou Foi o Senhor Que fez uma obra Na tua vida Entenda Que aquele Que começou A boa obra Fiel e justo Para terminá-la Deus vai fazer Na sua vida Mas é necessário Que você Prossiga Dê passos Não se desanima Não A alegria Do Senhor É a nossa Força A alegria Do Senhor É a nossa Força Creia no Senhor Creia que Deus Está contigo Que o Senhor É sobre a sua Vida Seja exaltado E fortalecido Por um Deus Todo poderoso Você é uma obra Inacabada E Deus Vai acabar Esta obra Que começou Deus ainda Está te construindo Você Eu espero Hoje Em nome de Jesus Cristo Assim como Nemias Edificou Os muros De Jerusalém Que você Seja edificado Para honra e louvor Da glória Do Senhor Esta obra Na sua vida Vai terminar E Deus Fará de você Uma grande Pessoa O Evangelho De Cristo Será anunciado Através da sua vida Nos núcleos Que Deus Preparou Para você Em nome de Jesus Deus abençoe Abundantemente Receba Graça Receba Paz Receba A unção Para honra e louvor Da glória Do Deus Eterno Em nome de Jesus Seja fortalecido Em nome do Senhor Amém Não esqueça Desde já De curtir Esta programação De compartilhar Você é um homem Uma mulher Abençoado Se você sentiu Hoje Para honra e louvor Da glória de Deus Que Deus Falou com você E que se alguém Da sua família Ou alguém Que é seu amigo Do seu Face Precisa ouvir Esta ministração Eu gostaria Que você Compartilhasse Compartilhe também Para honra e louvor Da glória Do Pai Amém Compartilhe em nome Do Senhor Jesus E eu creio Que você fará Pessoas felizes Principalmente Uma pessoa Uma pessoa Vai ficar muito feliz É o Senhor Jesus O Senhor Jesus Vai ficar muito feliz Se você compartilhar Porque esta palavra Não leva A mensagem Do homem Leva a mensagem Do filho do homem Jesus Cristo De Nazaré Leva a mensagem Do filho do homem Faça ela ser Proclamada Compartilhe Para honra e louvor Da glória De Deus Amém Em nome De Jesus Cada um Seja abençoado Abençoado Nesta calmaria Aleluia Hoje Deus resolveu Acalmando As tempestades Dos nossos corações Ainda há um tempo Ainda há solução Deus está No controle Das situações Então em nome De Jesus Deus abenço Que você Abundantemente Que o Senhor Te encha Da graça Amém Do renovo Nós precisamos De graça Para vencer os dias De renovo Na verdade Nós precisamos Do renovo Do Senhor Renova-me Senhor Jesus Já não quero Ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Peça ao Senhor Que Ele te renove E o Senhor Irá te renovar Deus Trará Novidade Para você Em nome Do Senhor Jesus Amém Graças Damos ao Senhor Pai Tu és Glorioso Deus Tu és Soberano Deus Tu és Eterno Deus Nós te louvamos Na beleza Da tua Santidade Senhora Te honra Senhora Te glória Senhora Te exaltação Senhora Te graças Honra E glória Te Deus Meu Senhor Toma em tuas mãos Deus querido Em nome De Jesus Derrama Tua graça Tua glória Tua poder Tua glória Tua glória Tua glória Toma em tuas mãos A nossa mente Dá-nos sabedoria Fazer a tua vontade Governa Nossas mentes Senhor Toma em tuas mãos Em nome Do Senhor Jesus Amém Graças Damos a todos Que estamos Para a honra E louvão Da glória Do Senhor Buscando Irmãos Esqueça Amanhã Já esta Programação Esta live Estará Estada No No canal Do Youtube Em nome De Jesus Cristo Se inscreva No canal Logo Logo Estaremos Ao vivo Direto Com o canal Ainda não Estamos Amém Irmão Logo Logo Estaremos Direto Com o canal Em nome De Jesus Se inscreva No canal Para honra e louvor Da glória Do Senhor Toca no sininho Dê seu like Para honra e louvor Da glória Do Senhor Comita a sua opinião Compartilhe Em nome De Jesus Cristo E que você Esteja um sábado Abençoado Cheio da graça Do Senhor Amém O sábado É que Deus possa Encher A ser Levou Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Aquilo que não Aconteceu Na semana Possa acontecer Neste sábado Em nome De Jesus Que você possa Ser abençoado Abençoado Em nome Do Senhor Jesus Graças Damos ao Senhor Por tudo aquilo Que Ele tem Feito em nós Por tudo aquilo Que Ele tem Sido para nós A sabedoria O descanso A paz É sobre nossas vidas Em nome De Jesus Amém Deus abençoe Abundantemente A todos Para honra e louvor Da glória Do Senhor A graça E a paz Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Seja sobre Seu sábado Em nome Do Senhor Jesus Amém Graças Damos ao Senhor Bom dia Bom dia Bom sábado Amém 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 Obrigado.